Vixe maria, tomou só água hoje e uma água saborizada. Olha o carro aí, essa morena é minha, ninguém eu não dou, essa morena é minha. Bora papai! Mas é assim mesmo, todo cabra que tem um estabelecimento, ele não bebe no estabelecimento dele, para não dar mal exemplo, então bebe no vizinho. Mas ele está bebendo aqui. Primeira vez então, primeira vez. Não, mas ela bebeu de água saborizada. Foi? Menino, mata mesmo. Foi mesmo, foi mesmo. Falou menino, bom descanso pra eles. Você? Eu ia fazer o sol também. Só para aposar a sombra. Só para me pagar a sombra. Só para me pagar a sombra. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, não, não. Relax. 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 Claro. Relax. Sim. Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha foi o meu primeiro amor Não é bagode não, ali que tá rolando a música Chama